Bom dia Brasil! Tudo bem com vocês? Então, hoje eu quero conversar com você a respeito de 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 que nos diz para lançarmos sobre Deus toda a nossa ansiedade porque Ele tem cuidado de nós. Durante um certo período de tempo eu fiquei me questionando como lançar a minha ansiedade em Deus. E você pode responder, uai Lari, ora, ora e você lança a sua ansiedade sobre Deus. Mas minha gente, talvez seja só eu, mas tem dias que a oração não flui. Tem dias que parece que todas as preocupações estão aqui dentro, entendeu? Então, orar fica muito difícil. Mas eu descobri um método de estudo que ajuda o estudante quando a concentração está difícil. Que é você colocar no papel tudo o que tem te preocupado, tudo o que tem ocupado a sua mente. É como se você dissesse ao seu cérebro, olha, essas preocupações não te pertencem mais, pertencem a essa folha de papel. Então, eu passei a fazer isso. Todas as vezes que eu estou preocupada, eu pego uma folha de papel e eu anoto tudo o que tem me preocupado. Por exemplo, medo de falhar, ou então receio com determinada situação, ou a saúde, a situação de uma outra pessoa. E eu anoto tudo no papel. E depois eu oro sobre aquelas coisas. Eu digo, Senhor, está aqui, é isso tudo que está na minha mente, isso tem me preocupado, isso tem me deixado ansiosa. Mas eu entrego a você. No final da oração, eu percebo que parte daquelas coisas, eu de fato não preciso me preocupar com elas. Eu posso só deixar os cuidados do Senhor, que o Senhor vai saber o que fazer com elas. E a outra parte, o Espírito Santo coloca estratégias no meu coração para saber como lidar com elas. E foi assim que eu descobri como entregar a minha ansiedade a Deus. Talvez, você não goste de escrever, você goste de desenhar, desenha. Mas entrega para o Senhor. Se tiver difícil de orar, escreve e ora sobre aquilo que você escreveu. Porque assim você vai conseguir lançar ao Senhor todas as suas preocupações. Se você está ansioso a respeito dessa semana que vai começar, faça isso. Escreve e ora a respeito delas. Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo trará auxílio para você. Tá bom? Beijinhos. Essa é só uma dica. Se você conheceu uma outra forma que te auxilia nesse momento de oração, deixe aí nos comentários. Compartilha também quem está precisando. Se inscreve neste canal. Deixe seu joinha. Sempre quis falar isso. Mas é isso. Beijos. Tchau para vocês. Tchau.